5 criptomoedas que podem explodir até 100% muito em breve. Presta atenção porque várias dessas moedas eu já falei aqui no canal e agora estamos passando por um momento decisivo. Hoje tivemos o resultado do CPI americano que deu uma balada no mercado, mas o Bitcoin veio ao longo da semana alcançando 50 mil dólares e empurrou várias altcoins. Presta atenção que eu vou te revelar 5 moedas aqui agora porque podem de fato entregar até 100% em um espaço curto de tempo onde você pode aproveitar para poder surfar ou até mesmo aproveitar se você estiver fazendo o DCA para não ficar de fora porque provavelmente depois teremos que esperar a correção do pré-ralving que ainda não temos uma certeza sobre a questão da correção até porque os institucionais estão comprando mais Bitcoin para os seus ETFs. Vimos também que a Grayscale estava vendendo, muita gente falou que flopou o ETF, mas na verdade não. Então, veremos esse resultado ao longo do tempo, até porque os institucionais estão absorvendo essas compras. BlackRock comprando muito mais, MicroStrategy também, ou seja, os touros estão muito nervosos querendo acumular Bitcoin. Ou seja, você que está querendo entrar nas altcoins para poder surfar tem que prestar atenção agora nesse vídeo aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para poder aprender tudo. Aqui embaixo tem um link com desconto para a formação Pense Rico e Minha Carteira Rica. Você vai aprender tudo, do zero ao avançado. Se você quer fazer trade, swing trade, comprar melhor moeda, vender, entender de ciclo, enfim. Realmente você aprende tudo e ainda tem aula ao vivo comigo toda quarta-feira. Então, está bem aqui embaixo para não poder perder a oportunidade que as vagas vão acabar. Antes de começar a falar das criptos, eu quero te chamar a atenção para os testes do Ethereum, que foram um sucesso e a implementação, a atualização Duncan está a caminho. E isso vai trazer muita visibilidade para o Ethereum, principalmente porque ele vai melhorar a questão de tráfego, diminuir a questão de dados para poder fazer com que as taxas sejam mais baratas. Enfim, preste atenção no Ethereum. Justamente por isso, nós veremos entradas de liquidez para as altcoins saindo do Bitcoin. E vai performar a partir do Ethereum. Então, eu já chamo a atenção para falar sobre a questão do Ethereum. Em maio, nós veremos falar muito do ETF do Ethereum. E as pessoas já estão começando a acumular Ethereum justamente para poder surfar essa onda. Tirando a atualização e ainda por cima a questão do ETF, você precisa... Então, por conta da atualização e também, principalmente por conta da questão do ETF no curto prazo, você tem que analisar o Ethereum. Porque olha só, nós temos aqui uma resistência que pode ser rompida e o Ethereum ainda tem espaço para poder buscar até os 3.600 dólares, tá? E isso aqui vai fazer com que você consiga a possibilidade de surfar aqui pelo menos ainda 40% no curto prazo, acreditando, obviamente, que as pessoas vão começar a acumular Ethereum porque vai entrar a liquidez nas altcoins oriunda do Bitcoin após a correção dele. Tanto que você tem que observar, obviamente, que isso aqui você tem que dar uma acompanhada, que esse aqui é o gráfico da dominância do Bitcoin. O Bitcoin está ocupando aqui em torno de 53%. Ontem chegou a bater aqui 54%. Teremos que ver uma queda do interesse aqui, né, dos investidores saindo do Bitcoin para o Ethereum. E aí sim, você vai aproveitar para poder surfar. Principalmente para quem já está aguardando a longo prazo, quer fazer um swing trade, vale a pena prestar atenção nisso aqui. Outra que eu quero falar é a Asta. A Asta está utilizando a ZK EVM da Polygon. Tem parceria com a Polygon. É uma blockchain que está fechada lá no Japão. O governo do Japão, inclusive, pretende utilizar. Pode ler que senadores já falaram a respeito disso aí. E o mais interessante é que eu tenho falado da Asta desde quando ela custava 3 centavos. E ela iniciou uma pernada de alta aqui que entregou pelo menos 365%. Se você já está aqui no canal há um bom tempo, se já deixou o like, já se inscreveu, você deve ter visto na época que ninguém queria. Só que agora ela entrou aqui no período de acumulação que ela já está há alguns dias lateralizando. E hoje ela teve uma queda aqui por conta da questão do CPI americano. O Bitcoin acabou perdendo valor. Teve quase 10%. Então eu acredito que já está dando para poder surfar. Porque pode ser que ela venha daqui a pouco mais atrás as liquidez romper também e alcançar aqui pelo menos os 36 centavos. Você vai estar circulando aqui pelo menos em 55%. E detalhe, quando a gente olha no semanal, assim que ela romper aqui e buscar os 31 centavos, ela só vai ter aqui esse topo para poder romper. Entrando mais liquidez no mercado pós-ralving, de repente dá para surfar até 1 dólar. Eu acredito que a Asta pode bater 1 dólar ainda esse ano. Pode ser que sim, pode ser que não. Saiba que ela só tem essa resistência aqui para poder romper e depois alcançar 31 centavos. Depois do ralving com liquidez entrando no mercado, ela pode romper e ir embora. Então você pode pensar a curto prazo e a longo prazo. Se você estivesse surfando desde quando eu falei, já teria mais 300%. A curto prazo ela vai entregar 50% e depois ela pode ir embora até 1 dólar ou mais. Presta atenção em Asta. Outra que eu já estava falando em várias lives, falei no canal, falei no grupo que você pode participar aqui, era a NIR. Eu estava surfando na corretora Pionex, no robô, no bot que faz trade para mim lá. E depois eu comecei a surfar no próprio Mercado Futuros. Porque ela saiu daqui também, tá? Eu saí daqui e vim até aqui. Aproveitei para fazer 360%. Tudo isso tem aqui no canal. Não se espante. Mas eu também alertei que ela provavelmente sairia desse ponto até aqui, ó. E faria uma correção em pelo menos 0,61 de fibo. E olha só, ela bateu aqui, subiu de novo e depois corrigiu, né? Eu puxei mais uma fibo, falei para a galera que ela corrigiria. E foi isso que aconteceu. É só voltar nas lives que você vai ver. E aqui eu falei exatamente isso. Que daria para poder entrar novamente em NIR. Para poder surfar essa alta novamente. Porque desse ponto aqui, até esse outro topo que ela chegou a alcançar, já faria 66% de novo. Você poderia estar surfando aqui. Até porque ela chegou a fazer um ponto de confirmação aqui, tanto em Fibonacci, tanto no RSI, como ela também sustentou num suporte aqui que já tinha sido um topo anterior. E aqui de novo, ó. Nós temos aqui um segundo fundo ascendente. Ou seja, daqui em diante, ela romperia. E durante todos esses dias, eu aqui na live, para poder surfar. E já surfei 23 aqui, só que eu estou alavancado 20 vezes, sacando essa grana aqui, mostrando em live e no grupo aqui que você pode participar. Presta atenção com o NIR, porque é um protocolo que vai crescer. NIR pode ultrapassar os 50 dólares. Presta atenção em NIR. E eu vou trazer uma aqui, que eu comparo muito com a NIR, que ela é, na verdade, um ativo que é bem especulativo, bem no início, com um supply muito pequeno, com um market cap muito baixo, que pode explodir, de repente, até 100 vezes. Isso aqui fica como bônus para você, tá? Isso aqui é um bônus. Por quê? Porque ela é a DEX da própria NIR. E ela tem um supply baixo, ela tem um market cap muito baixo, ela custa 20 centavos e ela já tem explodido. Ao longo desse mês, ela veio explodindo duas vezes, tá? Eu surfei aqui para poder fazer o meu DCA. Você vai ver que ao longo, deixa eu colocar aqui, ao longo de três meses, ela veio simplesmente entregando uma ótima valorização. Quem surfou aqui, pegou uma grana muito boa. Detalhe, ainda está num ponto bom de entrar. E olha só, eu vejo sempre uma correlação dela com a própria NIR. Ela sobe conforme a NIR vai subindo, tá? Vou colocar que eu tenho comparado o valor dela. Quando a NIR ganha capitalização de mercado, a própria REF também acaba subindo, tá? Vou colocar para você ver que, ó, nesse gráfico aqui, é bem semelhante, ó. Esse laranja seria a REF. E à medida que a própria NIR sobe, proporcionalmente, cada uma no seu valor, você vê que é bem semelhante o gráfico da NIR com a REF Finance. Então, à medida que a própria NIR ganha mais força ao longo do tempo, a REF vai subir também. E o market cap da REF é muito baixo. E ela tem muito para poder alcançar e pode entregar, na minha concepção, até 100 vezes de lucro. Outra que eu tenho falado é a Matic. A Polygon, basicamente, tem evoluído muito. Teremos atualização para o Token Paul. Se você não sabe, preste atenção. Tem até quatro anos para poder trocar a criptomédia da Matic. Mas não precisa se desesperar. Saiba que eu falei dela quando ela estava com 30 centavos de dólar, quando ela derreteu. Inclusive, eu ensinei a criar coleções milionárias de NFT dentro da Matic. Por quê? Porque é uma blockchain que está sendo procurada por games, coleções de NFT. Tem várias atualizações. Além de ter taxas mais baratas, altas velocidades de transação. Passando por atualização justamente na tokenomia dela. Então, preste atenção, porque vários institucionais vão utilizar a Matic, no caso a Polygon, que vai se transformar no token Paul. Na verdade, criptomoeda Paul, que vai ser a taxa de pagamento de gás na Polygon. Então, preste atenção, porque basicamente também podemos ver, para quem acompanhou há um tempo atrás. Para quem aproveitou para surfar, quando a Matic aqui em 2022 estava muito barata, veio surfando desde 2022. Poderia ter feito um swing trade daqui até aqui, quando ela bateu esse topo por conta de atualização. Teria feito em torno de 250%. Depois, ela veio corrigindo de novo. E quem aproveitou aqui novamente, já conseguiu surfar aqui quase 100%. Eu tenho feito esse swing trade. Inclusive, eu passei para os alunos uma estratégia que eu vendi todas as minhas links. Comprei Matic, dobrei a quantidade e voltei para a link. Inclusive, estou mostrando aqui no grupo como que eu estou fazendo o trade também de Matic, né? Para poder mostrar que eu estou conseguindo multiplicar dentro da Binance. Existe uma estratégia para você fazer trade alavancado com a sua própria criptomoeda e multiplicar ela. Então, acabou que eu coloquei aqui no grupo. Se você deve estar no grupo, se não está, participe ao que você vai ver. Coloquei os prints ali, onde eu tinha feito 300 Matic, já estava em 600 Matic, ganhando mais moeda. Então, eu tenho feito essa estratégia, acumulando aqui Matic para longo prazo. Entenda que, se ela buscar esse novo topo aqui, né? Do jeito que está aqui agora, aproveitando a oportunidade com essa oscilação no mercado, você consegue fazer pelo menos 20% aqui. Porém, eu acredito que a Matic vai tentar buscar esse topo aqui. Lógico, após romper aqui, no caso, um dólar, ela vai buscar aqui. Seria 1,50, batendo até 67% de valorização. E depois, ela vai embora. A gente vai ter que esperar para ver a liquidez que vai entrar no mercado. Todas as criptomoedas que eu estou falando, você vai encontrar na corretora Atani. A corretora Atani tem mais de 2 mil criptomoedas. Tem a taxa muito mais barata para você comprar e mandar para a sua carteira, se você quiser, para fazer swing trade. E tem um detalhe, não está reportando para a receita, porque não está no Brasil. Está no blog deles e eu já mostrei. Vale a pena você utilizar a Atani. Eu vou largar aqui para você o link para você criar a sua conta na Atani e começar a utilizar. Preste atenção, porque a Atani está para lançar a criptomoeda dela. E, obviamente, para poder tentar pegar essa criptomoeda no início, você vai ter que ter conta na Atani. E essa criptomoeda, na verdade, vai ser um ICO. Eu já participei de ICO de corretora que eu já faturei 2.500% de corretora. Então, cria sua conta na Atani. Fica muito mais fácil para você procurar as criptomoedas que você quer para comprar e mandar para a carteira do que ficar em várias corretoras aí. Eu vou deixar, então, o link para você se cadastrar bem aqui embaixo. Qual dessas criptomoedas você aproveitou para poder surfar nessa alta que nós tivemos de dezembro para cá? Ou melhor, qual você está tentando acumular? Deixa nos comentários aqui para a gente poder ir falando sobre esses ativos e outros que vocês acreditam que, de fato, são melhores e podem performar mais. Olha, de fato, existem outras altcoins que podem entregar muito mais. Eu estou separando a minha carteira para 20x, 30x, 50x. E você, está fazendo isso aí também? Quais são esses ativos? Presta atenção, porque o mercado está prestes a explodir. Teremos ainda o halving e, depois disso, quem estiver de fora do mercado vai acabar ficando para trás e chorando. Lembre-se também de estudar o suficiente para, no ciclo de alta, não perder dinheiro, porque a maioria perde. Se você quiser aprender tudo de verdade, trade, mercado futuros, comprar, vender as melhores moedas, entender tudo de Web3, inteligência artificial, NFT, muito mais, aproveita que as vagas estão acabando da formação Pense Rico e da minha carteira rica. Tem mais de 112 aulas para você estudar do zero e, na carteira rica, você ainda por cima tem aula ao vivo junto comigo para ver os aportes que eu estou fazendo na carteira. A carteira vai sair de zero até um milhão e ela está indo muito bem e eu vou apresentar para você quando você se tornar aluno. Te espero no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. É importante para a gente continuar trazendo muita informação para você poder aprender a ganhar dinheiro de verdade. Até mais!